Pai, a gente já tá aqui no parque Ô é filhos, vamos para o parque Vocês vão se divertir um pouco, venham comigo Que da hora, que da hora Ô Moff, a gente é puro madeira Mano, olha só A minha pele é maior que a sua A minha cabeça também é maior que a sua São lixo Que que foi pai, tá me enchendo o saco, fala logo Vocês podem se divertir um pouco Mas não se escondam, por favor Senão vai ser complicado achar vocês Eu vou sentar aqui um pouquinho Ai Moff, Moff, Moff Bora brincar de pique esconde A gente fez que a gente foi assaltado Tá bom, vai Pera, pera, aqui primeiro eu vou Cadê meu pai Tá aqui ó, eu vou derrubar ele Vai, vai pai Seu lixo Corre, corre Moff Corre Moff Se esconde, se esconde Pronto Pronto Vaiê, você não vai me achar Eu tô escondido Moff, onde é que você tá Moff? Vocês vão apanhar o que eu achar vocês Toma pai, já era Meu Deus Brinca aqui ó, brinca aqui ó, brinca aqui ó, brinca aqui ó Ali você? Atrás Ali, ele tá aqui meu pai Não, não, deixa eu brincar de pique esconde meu pai Por favor pai Cadê o Moff, cadê o Moff? Moff! Cadê você Brinca? Cadê o Moff? Pode brincar só um pouco Senão vocês vão apanhar Pai, pai, você tá rouco, sua voz tá travando mais do que um não sei o que É mesmo meu filho, é, eu tô um pouco rouco mesmo Ah tá, vai Moff, vai, 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 se esconde Pai, você não consegue me pegar, seu lixo Ah, eu vou pegar você, seu criança infeliz Eu vou me esconder bem Vou pegar vocês Aqui, bu Hahaha, bastão Ai meu Deus do céu Ai, corre, corre Meu Deus Corre Guilherme Vou pegar vocês, suas crianças Pronto Pronto, pronto Crianças infelizes Ai Ô pai Parei, figas, figas, figas Ô, aqui, você pode me ensinar como é que você fazia lá no Skywars Pra ganhar a partida tudo assim com ele Já que a gente é madeira, né? É só vocês irem em uma árvore, filho Tem que ser como uma árvore, igual você, como esta Aí você pega e se esconde E assim que o cara passar, você derruba ele No board É só fazer isso, pai É só fazer isso, filho Moff Meu Deus Obrigado, pai, tchau Bora, tchau, pai Tchau, pai Brigadão, brigadão Eu vou pescar alguns peixes Ô, moff Bora fazer isso, mano Vamos Um se esconde e o outro chama ele Aí quando ele chegar a gente derruba Beleza Bora, 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 bora Tá Eu vou ficar aqui escondido Aí vocês chamam o cara Não, aqui não Aqui, ó Aqui, ó Aí vocês chamam o cara ali Quando eu estiver passando Tem uma espada aí? Não tenho Só tem então Ah, vou pedir pro pai Vou pedir pro pai Ô, pai Ô, pai Ó, cuidado aí, hein, Flash Eu vou te matar, hein Quem vai me matar o quê? Você tá louco, garoto? Eu vou até olhar pra esse teu irmão aqui feio Ah, eu vou te matar, hein, Flash Toma cuidado, seu lixo Eu gosto de assistir teu programa lá É maneiro, mas você mesmo é um bosta Que isso? Eu vou conseguir correr atrás de você Ah, haha Então vem Pode vir, Flash, seu bosta Mof, Mof Oi Você viu a voz do Flash? Eu vi, Mof Que bosta Valeu, Flash É tipo assim Tá, beleza, Mof Seguinte Eu vou ficar aqui nessa árvore Aí você vai chamar alguém Chama aquele velho lá, ó Aquele velho lá Aí você Quando ele estiver passando aqui Eu mato ele Tá bom Beleza? Tá, eu vou ficar aqui então Vai lá, vai lá Vai lá chamar ele Moço, vem cá Vem cá, vem cá Oi, oi, oi Oi, criança Tá, eu mostrei como você me ajudar no negócio? Tem, por quê? É que meu irmão ficou preso ali numa árvore Aí eu preciso que o senhor me ajude Eu sou fraquinho Nossa, vamos lá então Eu te ajudo sim Tá, então vamos, vamos É aqui, moço Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Ele tá matando Raiá, raiá, raiá Ui, raiá Eu matei o Mof Mof, vem cá Eu matei ele, cara Meu Deus Deu certo Deu certo, mano Uhul Que irado A estratégia do papai deu certo Deu certo, cara Agora é a sua vez Eu vou chamar outro maluco dessa vez Eu vou chamar um médico Tá bom Fica ali, fica ali Vai lá, vai lá Tá, eu vou ter que achar um médico Não, não Beleza Caraca, o médico golfinho Fala aí, médico golfinho Olá, criança O que você deseja? Ah, é porque meu amigo Ele tá preso numa árvore E tipo, o cara chegou E esmagou a cabeça dele assim Com um pistão Sabe o pistão? Sei, sei Nossa, criança Isso é muito grave Sim, sim Vocês precisam da minha ajuda Preciso Ele, ele O cara chegou Botou o pistão Dois pistões Um de cada lado da cabeça E botou duas redstone O pistão esmagou a cabeça dele Mas ele continua vivo Ele só consegue mexer o corpo Porque ele tá sem a cabeça A cabeça dele explodiu Então Eu vou precisar da sua ajuda Pra ver se você consegue Implantar outra cabeça Num lugar da cabeça dele Acho que eu consigo sim, criança Vamos até o local Você pode me levar? Posso Vem cá, golfinho Vem cá Cara, ele é muito raro É muito difícil Falaram que é quase impossível Você curar Essa cabeça espremida Mas vem cá Olha só Ele tá ali, ó Se liga Lá ali, ó Ali, ó Agora Vai, vai Matou Boa, morte Bate aí, mano Bate aí Boa, velho Caraca A gente é muito bom Tá Agora vamos falar pro papai Que a gente conseguiu matar Dois caras inocentes Valeu, Flash Valeu Você toma cuidado, Flash Toma cuidado A gente tá tomando conta Aqui dessa área Tá ligado? É, pio Pio, meu irmão Pio, eu sou Eu já sou Tomo conta dessa aposta Aqui já, meu irmão Eu mato todos os vilões Tá ligado, truta? Beleza Mas fica ligado Que a gente também Tá tomando conta A gente também é super herói Não é, Moff? É, toma cuidado A gente já até matou um golfinho Cadê meu pai? Pai Ô, pai Ô, crianças O que vocês estão gritando? O que aconteceu? Ô, pai Sabe o que a gente fez? Eu e o Moff? O que vocês fizeram? A gente usou a tua espada aqui de diamante Pai, a gente matou um... Foi quem? Foi um velho Barbuda Matou ele E a gente também matou um golfinho Que era médico Pai Crianças Vocês não poderiam ter feito isso Vocês mataram pessoas inocentes Sério? Sério Isso é só pra ser fechado em Skywars Não é Skywars, crianças Ah A gente é assassino, pai? Não, vocês não são assassinos Vocês são inocentes Vocês não sabiam o que eu estava fazendo Eu não queria ser da vida do crime Mas agora que a gente já matou dois caras Eu acho que não tem problema, né, pai? Morre Ô, 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 Madeira Ô, Moff Oi A gente tem que criar o nome de super vilão Tipo, o meu vai ser Ô, Madeirote Qual vai ser o seu? Deixa eu pensar Madeirão Bom, ô, Madeirote e Madeirão Parece dupla sertaneja Bora agora Sair pela cidade Matando todos os inocentes Se disfarçando de madeira Uhul Vamos lá, Moff Tchau Tchau.